Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Mas... Há alguma coisa que seu robô não possa fazer, professor? O capacildo pode fazer qualquer coisa que o senhor mandasse, senhor Patinhas. Desculpe, senhor. Pensei que o senhor estivesse na biblioteca. Espere. O seu aspirador de pó pode ser um teste interessante para as habilidades do capacildo. Se o senhor acha que esteja adequado, senhor. Sem dúvida que acho. Mas a obra é capacildo. Aspire. Então, já que não sou mais necessário, acho que vou me recolher. Deixe de exageros, Leopoldo. Eu sei que podemos achar alguma coisa para você fazer aqui. Nossa! Olhem só para ele. Esse serviço geralmente ocupa o Leopoldo o dia inteiro. Caramba! Só com uma olhadinha ele abriu a porta da garagem. O tio Patinhas tinha razão. O capacildo pode fazer qualquer coisa. Vamos! Eu tive uma ideia! Capacildo, arrume o nosso quarto. Eu vou arrumar o seu quarto. Eu pensei que tivesse dito que iria arrumar o nosso quarto. Nossa! Nem desarrumar que é fácil a gente consegue tão depressa. O que eu chamo de refeição ligeira? Robôs podem ser bons para serviços domésticos. Mas alguns serviços exigem coragem, ousadia e espírito de aventura. Saiba que o capacildo é um excelente piloto. Ora, eu piloto muito melhor do que ele. Mas que ótima ideia, Capitão Boeing. Uma disputa de pilotagem entre você e o capacildo. Homem contra a máquina. Uhul! Gostei! Vai ser um grande acontecimento. Convidaremos a imprensa e possíveis compradores. Senhoras e senhores, bem-vindos à primeira corrida aérea dessa espécie entre um robô e um piloto humano. O homem, caso não saibam distinguir... É o mundialmente famoso piloto, aventureiro e desafiador... Capitão Boeing! O seu oponente, que logo estará disponível nas indústrias patinhas, não incluindo as baterias. Capacildo, o robô... Preparados? Atenção! Já! Esses meninos, atrasados para o café outra vez. Quando é que vão aprender que Deus ajuda quem cedo uma... Ei, como é que é? A comida já está pronta! O que está acontecendo? Meninos, quantas vezes eu preciso dizer a vocês que... A gente já sabe que, Batinhas, Deus ajuda quem cedo madruga. É, e são palavras bem sábias. Não para quem trabalha à noite. Vocês vão fazer as entregas das invenções do mês do professor hoje de manhã, correto? A gente vai ao jogo de beisebol dos narrecos de patópolis hoje de manhã. A gente vai fazer as entregas do professor hoje de tarde. Lamento, meninos. Está na época do meu inventário e preciso que vocês entilhem todas as minhas moedas por datas, valores e procedências. Mas que, Batinhas? Vocês são as únicas pessoas a quem eu posso confiar este trabalho, sabiam? Então está bem, Batinhas. Ótimo! Espero vocês lá na caixa forte ao meio-dia. São dez horas. O jogo de beisebol dos marrecos já está começando. E se eles ganharem safari, a gente perderia isso. O nosso problema é que a gente não tem tempo suficiente para fazer o que a gente quer fazer e mais o que os outros querem que a gente faça. Vamos entrando, meninos. As suas entregas já estão todinhas prontas. Os sócios do meu clube da invenção do mês vão adorar a invenção deste mês. E o que que é, professor? Uma coisa de que todo mundo precisa em casa. Uma combinação de secador de cabelos com pipoqueira. Parece que é um barato pelas pipocas. Esperem só para ver o que estou trabalhando para o mês que vem. Eu chamei de pirata do tempo. Deixem que eu mostre como funciona. Não deixe ninguém tirar seus bonés na minha ausência. Tiraram os nossos bonés? Caramba! Para onde é que ele foi? Ei! Para onde é que foram os nossos bonés? Puxa vida, professor! Como é que fez isso? Você te desapareceu? O que apareceu atrás da gente? Na verdade, eu estava me movendo depressa demais para vocês poderem me ver. Que legal! Deixa a gente experimentar! Está bem! Vocês três de pé aqui, observando o que acontece quando eu alimento a Méride. A Méride. Nossa! Isso que eu chamo de um peixe fora d'água! E não é só isso. Olhem lá fora. Oh! Está tudo parado! Bom, nem tanto. Estamos nos movendo tão depressa que tudo mais só parece estar parado para nós. Quando eu apertar o botão outra vez, pronto! Qualquer um que possuir um desses aqui vai ter todo o tempo do mundo. Nunca vai chegar tarde um compromisso nem perder um programa de TV. Puxa! Como a gente precisa ter! É melhor vocês começarem a se mexerem. Eu vou rebobinar a minha antena parabólica. Até logo, professor! Puxa! Com o pileta do tempo do professor, podemos terminar todas as entregas, ir ao jogo de beisebol e ainda ajudar o tio Patinhas. É! Que legal! A gente só precisa encher as bicicletas e apertar o botãozinho. Por que eu não pensei nele antes? Espero que ele ainda esteja por aí. Ah, professor! Sou eu, velho Patinhas! Ah, prazer em conhecê-lo. O que posso fazer pelo senhor? Bem, você tem que me ajudar. O que foi que houve com a sua banheira do tempo? Eu sei lá, o quê? Pense! Ah, sim! Ela está logo ali. Eu a transformei em banheira de passarinhos. Você tem que consertá-la. Eu preciso voltar ao passado! Quem é você? O velho Patinhas! Prazer em conhecê-lo. O que posso fazer pelo senhor? Pela Casa da Moeda Santa Poupança. Vamos lá, temos muito que trabalhar. Tem certeza de que essa coisa me leva de volta? Que coisa? Essa banheira de passarinhos. Isso não é banheira de passarinhos. É uma banheira do tempo. Não me interessa o que ela seja. Só me tire desse pesadelo de futuro depressa. Bom, vamos ver. Como é que se liga essa coisa? Está vencido, rapaz. Bem-vindos ao meu curso de quedas. A lição desta semana é como sobreviver a um acidente sem virar destroços. Mas antes, vamos recolher os deveres de casa. Está querendo fazer o quê? Derrubar o meu curso de quedas, é? Pode deixar, professor Boeing. Nós vamos cuidar disso. Capitão Boeing, é você. Você está preso. Vamos autuar você no 101 e no 506. O que é isso? Excesso de velocidade e uso ilegal de banheira de passarinhos. Não, não pode fazer isso. Eu tenho que voltar ao passado. O futuro depende disso. Socorro! Que pena. Esse biruta mostrava um grande potencial. Essa foi uma queda então. Você tem que me deixar sair daqui. Eu não sou criminoso. Eu sou o Patinhas. E lógico. Patinhas desapareceu há 40 anos. Impostou. Impostou. Não sou, não. E posso provar isso. É só me deixar telefonar. Assismativo. Só um telefonema. Espere. Quanto é que isso vai me custar? É de graça. Seu direito civil. Julguinho, Zezinho ou Luizinho das empresas Patológica e Patinhas, por favor. Quero depositar 400 dólares para os primeiros três minutos. Ei, espere. Eu tenho direito a esse telefonema. É de graça. Deve pagar a taxa pelo privilégio de usar o sistema telefônico Maga Patalógica e Patinhas. Conhece a nossa musiquinha? Estique a mão. Esmaque alguém. Por favor, diga as mãos fechadas que o tio. O Patinhas está na cadeia. É urgente. Tio Patinhas. O senhor não está me reconhecendo? Patricinha. A minha querida Patricinha. Se transformou em uma cingarela. Obrigada. O senhor se lembra do Asnésio, não é? Asnésio? Você mudou de verdade. Está um gordinho orelo. Estamos cansados. Como souberam o que me achariam aqui? Eu trabalho para os seus sobrinhos. Eu sou telefonista deles. E de quanto é a fiança? 95 mil dólares. Por excesso de velocidade? Espere. Me deixe adivinhar. Veja, lá está o meu veículo de resgate. O bom professor Pardal. Eu sabia que ele iria terminar a tempo. Parece mais um enfeite para a árvore de Natal de um gigante. Capitão Boeing. Apenas pilote. Eu até toparia isso, Patinhas. Eu pilotaria uma árvore de Natal se ela tivesse sistema de direção. Epa. O que quer dizer com epa? A pressão do óleo está caindo. E a minha pressão sanguínea está subindo. Leve-nos para baixo de pressa. Segure-se. Cuidado com aqueles postos de telefone. Para quem servem essas engenhocas com balões, professor Pardal? Bom Asnésio, o som que o senhor Patinhas vai utilizar para retirar a fortuna dele lá no fundo do oceano. Você coloca o dinheiro na sacola, depois abre a válvula de ar e... Pronto. O dinheiro vai subindo, subindo... Puxa! Então é isso que eles querem dizer com inflação? Versão Brasileira, Herbert Richards. É como eu sempre digo. Qualquer aterrissagem da qual a gente possa sair rodando é das boas. Por isso que vocês dois pegaram carona no furacão até aqui. Eu me sinto péssimo. Professor, você tem alguma coisa que eu possa beber? Está com sorte, Tio Patinhas. Eu tenho a coisa exata. A minha invenção mais recente. Super gasosa. Isso tem carbonato de cálcio que é bom para os dentes e é excelente para problemas de estômago porque nunca perde a eficiência. Me diga, o que acharam? Tem gosto de pime, meu velho. Para falar a verdade, borracha vulcanizada é um dos maiores ingredientes. Professor, isso não serve para consumo humano. Eu adorei. Eu retiro o que disse. Agora vamos começar com a minha expedição. Asnesio, sai de cima de mim. Me desculpe, senhor Patinhas. Opa, é só mais essa aqui. Mas o que há dentro dessa sacola? Afinal, pesa uma tonelada. O escoteiro mirim está sempre, sempre preparado. Eu trouxe o meu almoço. Creme de amendoim e sardinhas. Eu estou em crescimento, sabia? Eu diria que você vale por três em crescimento. O capitão Boeing já está pronto para partir. Que dúvida, senhor Patinhas. Vamos voar por cima daquelas águas como um enorme pássaro redondo. Por cima das águas, capitão Boeing, seu imbecil. O cata ouro vai por debaixo da água. Debaixo da água? Ótimo. Agora esse velho piloto já pode ganhar o brevê aquático. É bem, desabafo as frustrações. Desabafo suas frustrações. Graças ao Pão Duro McMoney, a minha fortuna está depositada no fundo do oceano. Tenho só três dias para encontrá-la e levá-la até a Bodália para vencer o concurso mais importante da minha carreira. Por isso, eu não quero nenhuma mancada nesse meio tempo. Entendeu? Opa, talvez isso ajude. Minha cabeça! Minha espiga! O quê? É soltar a linha? Tá legal. Não, eu disse... Deixa o ar sair, deixa o ar sair. Puxa vida, se pelo menos eu conseguisse pegar o meu palitinho de confiança de escoteiro mirim... Não, não estou nisso. Ai, eu não consigo ouvir nada. O quê? O quê? O quê?